Menino que beija a menina Tem tiplo, tem lan, tem anita Tem punda, tem baile, tem ousa Tem povo pra ser valentor e nós copos Ae, handball! Ae, handball! Drop, 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 drop Quem beira, bom paté Bom paté Quem beira, bom paté Bom paté Já tá avisado, tá dado recado Só vim preparado que o bagulho é tenso Bolso lotado, tá tudo regado Quem tá do meu lado nem tá entendendo Rave com funk ficou excitante Tô querendo ver tu colar aqui dentro Vem pro mirante, te finge o romance Só tenho uma chance pra esse momento Tô louca, bateu agora Aproveita, já chega e bota Me toca, já chega e bota Para isso Tô amigoso pro mirante Tô amigoso pro mirante Tô amigoso pro mirante Amigoso pro mirante